Música O acidente aconteceu por volta das 6 da tarde do último sábado. Segundo relatos, o motociclista Leonardo Júlio da Silva ingeriu grande quantidade de álcool antes de se envolver no acidente. Moradores das proximidades disseram que Leonardo invadiu a outra faixa na curva e acabou batendo na lateral da caminhonete. No local onde aconteceu a colisão, destroços da moto e da F4000. No asfalto, as marcas de sangue mostram o trajeto que o carro fez até conseguir parar. Segundo consta que ele tinha deixado de beber e voltou a beber ontem e foi fatal a vida dele. O sargento Nivaldo da Polícia Militar de Carnaúba dos Dantas contou o que já foi apurado sobre o acidente. Já apareceram algumas testemunhas e o rapaz se apresentou ontem já à polícia e vai ser ouvido a partir talvez segunda ou terça-feira, será ouvido pela polícia judiciária. O motorista da caminhonete já procurou a polícia e provavelmente será ouvido na segunda ou terça-feira. Ele será indiciado por crime culposo, que é quando não há intenção de matar. Leonardo Júlio tinha 35 anos e 3 filhos. A população do município teme que mais pessoas se envolvam em acidentes como esse. O medo não é por acaso. Aqui sempre passam pessoas em alta velocidade? Com certeza, é 80, 100, 120, seja moto, seja carro. A curva fica próxima a uma cerâmica em Carnaúba dos Dantas, na RN 288, onde cenas de imprudência são constantes. No momento em que nossa equipe fazia a cobertura, conseguimos flagrar diversos jovens trafegando sem capacete e em alta velocidade. Veja essa imagem. São quatro pessoas em uma só moto. Este homem trabalha como mototaxista e tem medo de ser vítima de um acidente parecido. Ele fez a sua denúncia, mas pediu para não ser identificado por medo de ser perseguido. Além de muita velocidade, aqui dentro da cidade, o povo empina muito. E quando é do sábado à noite para o domingo, a gente que anda numa moto ou num carro, anda com medo. Não é com medo da gente, é com medo dos que vêm, que é bêbado em alta velocidade, empinando moto. Eu acho assim, é um apelo que as autoridades, que tem que ter providência, tomar providência é uma ocasião dessa. Porque, no caso que foi acontecido um dia anterior, quer dizer, um rapaz que vinha direito, na sua mão direita, quer dizer, vem um cara bêbado, com sua irresponsabilidade, quer dizer, atrapalhou um cara que vinha bem, um cara de bem, né?